Easter Eggs e referências do primeiro episódio da Mulher Hulk Após Jennifer apresentar o seu discurso de encerramento para Dennis e Nick, sua colega comenta Só falta Jennifer terminar a apresentação com o famoso Olhar Selvagem Em inglês o comentário fica Saved Jean Waters Luke, que é uma referência ao título dos quadrinhos da personagem E durante um bom tempo os quadrinhos da Mulher Hulk tinham esse título, The Saved She Hulk A Selvagem Mulher Hulk Um pouco antes do acidente, Bruce zomba da sua prima por ela comer chitos com rashi, aqueles talheres japonesas E brinca, muita criatividade, você é um gênio Jennifer então rebate, é, pelo jeito você não é o único gênio da família Bruce responde, é, ainda tenho Shad, o problema é, quem é Shad? Essa foi a primeira vez que Bruce comentou a existência de um Shad em sua família Diferente dos quadrinhos, o que transforma Jennifer Water não é uma transfusão de sangue E sim o encontro com a nave Sakara em um acidente de carro E essa mesma nave já foi vista em Thor Mundo Sombrio, Thor Ragnarok, Thor Amor e Trovão, Guardiões da Galáxia e Vingadores Ultimato Por ter passado tanto tempo no espaço, Bruce reconheceu a nave de imediato Só não se sabe ainda o propósito dos alienígenas, e nem se são os sacarianos que estão no comando da nave Após descobrir que a prima tornou-se uma espécie de Hulk, Bruce realiza então alguns testes Entre eles estão de descobrir quais são os gatilhos que a faz transformar na personagem Jennifer sugere que Bruce coloque a cena da morte da Bing Bong, amiga imaginária de Will indivertidamente Essa cena pode até não ser gatilho para transformar no ser humano em Hulk Mas fez muita gente chorar Mas ela fez muita gente chorar Tony Stark é referenciado nessa série em várias vezes Primeiro Jennifer encontra o capacete do Tony Stark ali na cabana Depois o Hulk revela que o seu laboratório foi todo feito pelo Tony Stark Também as iniciais que estão no balcão do bar, que são TS de Tony Stark e BB Bruce Barner